Música Seu Joaquim é morador do bairro Rio Pioreni na zona norte da capital Ele relata que os assaltos são constantes na comunidade Espero que melhore a segurança pelo menos nos horários da tarde E horário de meio dia até uma hora, duas horas É para ver se melhora até o pessoal de vir Inclusive as paradas de ônibus de madrugada são muito assaltadas Na hora de 5 horas da manhã, 4 e meia Este comerciante também denuncia que os assaltos estão cada vez maior O número de comerciantes, o nosso próprio vizinho aqui da frente E todos, eu acho que todo comerciante aqui já teve esse problema Já uma ou duas vezes, no mínimo Nesse fim de semana, bairros da zona norte serão o foco da operação Espectro 2 Que vai integrar as forças de segurança do estado De acordo com a polícia civil, só nos bairros Monte das Oliveiras e Terra Nova Desde o início do ano foram registrados 14 homicídios Bairros que estão acontecendo principalmente crimes contra a vida Zona norte, zona leste, é o que está sendo identificado como bairros Onde estão acontecendo os homicídios, crimes contra a vida Por isso estamos dando uma maior atenção a esses bairros Casas noturnas também serão fiscalizadas pelo corpo de bombeiros Nós estaremos com equipes que farão vistorias nos locais de shows e eventos noturnos E elas estarão verificando as medidas de prevenção contra incêndio e pânico Os que estiverem irregulares poderão ser interditados A operação vai contar com cerca de 100 policiais militares Que vão reforçar o policiamento extensivo nas barreiras de fiscalização Além do policiamento normal que será realizado pela SICOM com responsabilidade territorial Nós atuaremos com o reforço de 50 policiais militares Das tropas especializadas e das tropas subordinadas ao comando de policiamento metropolitano Que irão atuar através de barreiras policiais E também com uma maior visibilidade com a suplementação do policiamento Querem pontos de visibilidade ou na saturação de áreas com maior incidência criminal De acordo com o secretário de segurança pública, operações como esta Devem acontecer uma vez ao mês nas regiões com maior índice de criminalidade É uma operação rotineira, ela vai acontecer sempre Independente de outras que possam vir pontuais Independente daquelas que cada instituição faz e fará dentro das suas atribuições Pelo menos uma vez por mês nós vamos fazer uma operação espectra Música Música